Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges. Hoje a gente vai falar sobre o resumo do livro O Novo Gerente Minuto. Bom, O Novo Gerente Minuto é a segunda edição da obra O Gerente Minuto, que foi escrito lá em 1981, só que essa segunda edição é mais atual. É uma obra de 2015 que teve adaptações conforme as mudanças do mercado de trabalho. E conforme essas mudanças, nós exigimos novos comportamentos. E o livro traz novos pontos que são fundamentais para que você tenha uma boa relação com seus funcionários. O intuito do livro é transmitir os três segredos da gerência minuto. Você ficou curioso para saber quais são esses três segredos? Então continua aí e a gente se vê na próxima aula.